Reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma medicina complementar, a quiropraxia está incluída desde o ano passado na lista de práticas integrativas e complementares do SUS. A técnica é muito procurada por quem sofre dores na coluna, mas ela também pode ser indicada para crianças, até como prevenção. Durante quatro anos, o Henrique sofreu com crises agudas de tontura e vômito, mas nunca descobriu a causa. Houve vários exames, somografia, ressonâncias, exames específicos do meu labirinto e não aparecia nada referente a um problema que poderia ser de labirintite. Em 2017, ele descobriu a quiropraxia. Tensões musculares e desajustes da coluna na cervical estavam por trás da labirintite. Eu nunca mais tive algum sintoma, algum problema de labirintite. Nunca mais tive tonturas, vômitos. Até então, nunca mais tive algum problema que poderia ser. A quiropraxia é uma profissão que tem como objetivo prevenir e tratar lesões do sistema nervoso muscular e esquelético. Mas o foco é a complexa coluna vertebral. A gente trabalha a questão nervosa muscular e óssea, basicamente através de ajustes que a gente realiza na estrutura da coluna vertebral, com o objetivo então de trazer a função 100% que a gente fala do nosso sistema nervoso. Quando a gente tem uma alteração, um pequeno desalinhamento na coluna vertebral, a gente acaba comprometendo essa passagem nervosa, alterando esse sistema nervoso. Então, com o alinhamento na coluna, a gente consegue devolver essa função correta para o nosso sistema nervoso e, por consequência, reduzir a dor. As técnicas de alinhamento e ajustes variam. Aqui, as mãos fazem milagres. O que muita gente não sabe é que a quiropraxia não tem limite de idade. Ela é indicada, inclusive, para recém-nascidos e crianças, como o Henrico, que tem apenas 10 meses. A dificuldade de rotar, de inclinar o pescoço, então a quiropraxia consegue trabalhar isso já. A questão da irritabilidade, aquele bebê que é mais agitado, quando a gente ajusta, ele dorme muito mais tranquilo. Questões respiratórias, já é uma questão mais sistêmica, o ajuste também ajuda. O refluxo também. Então, uma série de coisas que a gente já vai trabalhando nesses primeiros dias de vida e que vai trazendo uma qualidade de vida para esse bebê. O Henrico nasceu com um torcicolo congênito, uma inclinação do pescoço. O tratamento é muito suave e sutil. O problema surgiu ainda na barriga da mãe. É que ele tem um irmão gêmeo, o Luca. Havia pouco espaço e o Henrico acabou ficando numa posição inadequada. É mais perceptível o desvio dele. Ele já consegue mexer mais para os lados, então já deu uma boa melhora. Lindo, Henrico, né? Como é um tratamento delicado, é preciso ficar atento à formação do profissional. Ele precisa ter concluído um curso de graduação. E só existem duas faculdades no Brasil hoje. Uma em São Paulo e outra aqui no estado, em Novo Hamburgo. Portanto, fica a dica. A quiropraxia é maravilhosa, mas fique de olho no profissional que você vai escolher para colocar a sua coluna em ordem.